Oi, eu e Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai continuar o estudo do HIV vendo sobre as manifestações clínicas da fase primária, latente e de AIDS do HIV. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão que está afirmando alguns pontos sobre esse período de infecção e manifestação clínicas do HIV. Para a gente começar a falar dessas manifestações clínicas, a gente precisa rever muito rápido um pequeno conceito que é o ataque inicial do HIV ao nosso corpo. Vamos relembrar ele em pouquíssimas frases que é o seguinte, ele vai entrar no nosso corpo, invadir linfócitos a partir do momento que ele invade os linfócitos, ele chega aos linfonodos, se multiplica indefinidamente e se espalha para o corpo inteiro. Então isso é todo o processo inicial de infecção primária do HIV. A partir desse processo a gente precisa tirar algumas conclusões e bora vê-la rapidinho sobre isso. Perceba o detalhe, o HIV vai se multiplicar indefinidamente, então ele vai se multiplicar e multiplicar e multiplicar quanto mais rápido a resposta imune fica, mais ele tem capacidade de se multiplicar. No entanto, vai chegar uma hora que o sistema imune vai começar a falar, pera lá, pera lá, pera lá vai começar a agir, produzir anticorpo, aumentar essa resposta imunológica contra o HIV e assim vai frear ele. A partir do momento que freia o HIV vai ter um combate direto entre HIV e sistema imunológico. Esse combate direto entre os dois vai fazer com que a carga viral fique em um período mais de estabilização, a gente pode assim dizer, ele não fica estagnado, mas ele fica estabilizado, e assim a gente tem a fase latente do HIV. Só que todo esse período inicial em multiplicação excessiva do HIV, destruição excessiva do sistema imunológico e combate do sistema imunológico do HIV, tudo isso vai estar gerando um processo no nosso corpo inteiro. E esse processo pode chegar a gerar alguns sintomas, algumas manifestações clínicas. Todo esse processo de infecção primária, ele vai acontecer até o momento que nosso sistema imune começa realmente a combater esse HIV. Todo esse processo a gente vai chamar de infecção primária, porque literalmente o vírus acabou de entrar no nosso corpo. Desse período de infecção primária, mais especificamente, um pouco antes do vírus chegar ao seu pico máximo, até um pouco depois do nosso sistema imune combater fortemente esse vírus, o nosso corpo vai manifestar alguns sintomas. Esse período de manifestações e sintomas, ele vai se chamar de síndrome retroviral aguda. Por quê? Porque é um conjunto característico de sinais e sintomas que essa infecção muito proliferada do HIV vai gerar no nosso corpo. No entanto, o nosso sistema imune, ele vai deixar de ser incompetente e vai combater fortemente esse vírus. Esse processo de mudança de sistema imune fraco para um sistema imune mais forte, a gente vai chamar de soroconversão. É aqui em que ocorre a especialização do linfócito T, que ocorre o suíte de classe e a melhora da capacidade dos anticorpos em combater o vírus. Então, todo esse processo de adaptação e de aprimoração do sistema imune, a gente vai chamar de soroconversão. Então, soroconversão vai consistir em uma síndrome viral muito forte para o combate imunológico forte do nosso corpo para eliminar essa síndrome. Beleza? Depois que o nosso corpo conseguiu combater e os sintomas todos eles passaram, o nosso corpo vai entrar em uma grande fase de estágio latente na infecção pelo HIV, em que basicamente não é gerado sintoma nenhum. Bora focar nessa parte de síndrome retroviral aguda para a gente ver alguns detalhes específicos dessa fase. Essa fase, ela tende a começar em torno de 3 a 6 semanas depois da infecção primária. Então, o vírus leva em torno de 3 semanas para se multiplicar a beça e a partir dessa multiplicação intensa até chegar no pico máximo de viremia. A nossa corrente sanguínea, em que ele realmente vai começar a manifestar muitos sintomas, ele vai destruir muito o sistema imunológico, leva em torno de 3 semanas. Esse período, ele vai durar em torno de 2 a 4 semanas. Então, desde que comece os sintomas, nosso sistema imune vai levar quase um mês para conseguir combater fortemente o HIV. E vale destacar que aqui a gente vai ter literalmente, mas literalmente bilhões de cópias de HIV no nosso cunho sanguíneo. Ou seja, aqui eu vou ter a maior chance de transmissão desse HIV, não importa por qual via. Pode ser via sexual, via de objetos contaminados, por transfusão sanguínea, não importa qual meio. Essa é a fase em que há a maior chance de transmissão do HIV. E vale destacar que mais de metade dos pacientes que contraíram o vírus do HIV vão gerar manifestações clínicas dessa fase de viremia inicial, de multiplicação desenfreada do HIV. Mas nosso corpo, ele naturalmente vai conseguir combater, e na grandíssima parcela dos pacientes, isso vai se resolver em poucas semanas. Então, o nosso sistema imune, apesar dele sofrer bastante, ele vai conseguir combater e estagnar o vírus. Pouquíssimos casos em que ocorre já uma fase direta de fase clínica inicial para uma fase de AIDS, não passando por fase latente, e uma porcentagem também muito pequena de pacientes que nunca vai desenvolver AIDS, que vai ficar em fase latente para o resto da vida, devido a uma resposta imune mais forte. Mas agora a gente vai focar mesmo nessa síndrome retroviral aguda. Essa síndrome retroviral aguda, ela é chamada de síndrome, porque ela tem um conjunto específico de sinais e sintomas. Só que esse conjunto específico, ele não é nada específico. Essa síndrome, ela é extremamente inespecífica. Observe quais são os principais sintomas que o indivíduo pode ter. Febre, mialgia, cefaleia, rastro cutâneo, linfadenopatia, faringite, dor ocular. Isso aqui basicamente parece uma síndrome respiratória. Pode ser um adenovírus, uma influenza, pode ser uma síndrome monolike. Isso aqui é extremamente inespecífico. Basicamente, grande parte das doenças do dia a dia cursam com isso daqui. Então percebam que a síndrome retroviral aguda, de específico, ela não tem nada. Ela pode cursar com outros sinais e sintomas mais sistêmicos também, como por exemplo, astenia e letargia, anorexia e diversos outros sintomas do trato gastrointestinal, perda de peso ponderal e até mesmo úlcera oral. Por que esses sinais? Porque nesse período, o HIV vai ter destruído boa parte do nosso sistema imunológico. Então, todas aquelas doenças que podem acontecer oportunísticas durante a fase de AIDS, podem acontecer nesse período também. Então a pessoa tem maior chance de pegar candidíase, herpes, HPV, diversas outras doenças oportunísticas, tem uma grande chance de se manifestar nesse período da infecção pelo HPV. E também podem acabar acontecendo algumas coisas um pouquinho mais graves, como por exemplo, uma hepatite fulminante, uma pancreatite, meningite asséptica e até mesmo neuropatia craniana ou periférica e a síndrome de Guillain-Barré, já que o vírus do HIV é um vírus. Então ele gera esse risco maior dessa resposta autoimune ao sistema nervoso central. Então como a gente viu, essa síndrome retroviral aguda, ela pode ser literalmente muito específica e extremamente sistêmica e aqui a gente tem uma imagem que está demonstrando as principais manifestações clínicas durante a síndrome retroviral aguda e vai destacar que a maior parte desses sinais aqui são doenças oportunísticas. Perceba aqui, por exemplo, o corrimento como uma vaginose, uma úlcera como em uma infecção por sífilis, esse corrimento também pode ser uma infecção por clamídia, gonorréia, verrugas, infecção por HPV, a outros sinais como, por exemplo, a candidíase, a leucoplasia pilosa. Então muitas aqui são doenças oportunísticas, justamente porque nosso sistema imune está muito fragilizado. Ele foi intensamente danificado e ele vai levar mais algumas semanas para se recompor. A diferença dessa fase inicial do HIV, dessa síndrome retroviral aguda, para a fase de AIDS é que aqui os sintomas são muito mais autolimitados. A pessoa pode desenvolver qualquer sintoma que ela desenvolveria na AIDS, até mesmo o sarcoma de Kaposi, mas a diferença é que aqui, em poucas semanas, isso vai ser eliminado, em poucas semanas vai ser corrigido. Há chance de acontecer esses sinais muito, muito, muito específicos de AIDS, como o sarcoma de Kaposi, alteração neurocognitiva e alguns outros tipos de câncer e de imunocomprometimento mais severos, eles têm muitíssimo mais chances de acontecer na AIDS, porque a pessoa ficou por muitos anos sofrendo esse processo de imunocomprometimento. Mas, se uma questão de residência é falar, ah, sarcoma de Kaposi é exclusivo, só acontece na fase de AIDS? Não. Eles podem com uma extrema, extrema rarabilidade. É muito difícil, muito difícil mesmo, mas eles podem acontecer na infecção primária também. Já a maior parte dos outros sintomas e sinais, eles são bem específicos, como, por exemplo, uma dermatite seborreica, psoríase, ictiose, foliculite, são diversos outros sinais que estão mais relacionados com esse imunocomprometimento. Então, essa queda da imunidade leva a essas manifestações. E, obviamente, adrenopatias bem generalizadas, cabeça e pescoço, nas axilas, inguinais, e até mesmo hipato e esplanomegalia, devido a essa intensa resposta imune contra o HIV. Mas, como eu disse, naturalmente essa resposta vai se resolver em cerca de 3 a 6 semanas. Então, mais ou menos de 1 a 2 meses, essa resposta se resolve. E, a partir desse momento, o indivíduo vai entrar em uma fase de latência clínica. Ou seja, o vírus do HIV não vai mais manifestar sintomas tão específicos. Mas, então, Doc, a gente pode falar que a fase de infecção latente não vai ter nenhum sinal, nenhum sintoma? Isso também não é verdade. Podem, sim, acontecer alguns sinais e sintomas durante esse período de infecção latente. Sendo que o principal deles, o que realmente pode ser muito mais acometido, é linfadenopatia generalizada. Isso porque esse vírus vai estar se multiplicando pelo nosso corpo e vai ter muitos linfócitos, lá nos linfonutos, se multiplicando intensamente para combater esse vírus. Então, o que realmente vai mais ser acometido nessa fase é todo o nosso sistema linfático. Então, isso que acontece nessa fase da infecção latente é a linfadenopatia generalizada progressiva e ela é caracterizada por linfadenopatia, linfadenomegalia, por diversas cadeias no corpo inteiro. As principais acometidas são a da virilha, justamente por isso é uma infecção sexual, em que geralmente o local de infecção inicial é o pênis, é a vagina. Então, aqui que são os primeiros linfonodos a ser acometidos, mas é linfadenopatia generalizada. Então, não é só da cadeia inguinal, não. A axila, acas claviculares, as do pescoço, que são as mais visíveis, a olho nu e a palpação, podem também ser acometidas, mas as de dentro do corpo também. As abdominais, torácicas e por aí vai. Então, isso pode ser realmente bem generalizado. Como é que a gente pode, então, categorizar, falar aqui o que realmente é essa linfadenopatia generalizada progressiva? A gente pode realizar três critérios. O primeiro, tem que ser linfadenomegalia, obviamente, porque estou falando de uma linfadenopatia, então os linfonodos têm que ter mais que um centímetro. Precisa acometer pelo menos mais duas cadeias linfonodais. Então, tem que, além da virilha, acometer mais duas. Pode ser do pescoço, pode ser da axila, pode ser da clavícula, pode ser qualquer outra, mas tem que acometer mais pelo menos duas. E tem que ser em um período superior a três meses. Então, teve essa linfadenopatia e ela não voltou a diminuir. Ela ficou por mais de três meses de tamanho bem aumentado. E além disso, tem que, obviamente, não ter outras causas que podem ocasionar essa linfadenopatia. Não pode ter outras infecções que estejam acontecendo, infecção de garganta, infecção no braço, alguma infecção sexual, para justificar essa linfadenomegalia. Não tem nenhuma outra causa. Então, assim, a gente pode falar que a linfadenopatia generalizada progressiva, característica da infecção latente pelo HIV. Mas, Doc, eu tenho mais uma pergunta para você. A gente viu que tem essa fase de latência clínica, que pode ter um pouquinho de linfadenopatia, mas não é nada muito clínico, muito evidente para o paciente. Então, para o paciente é realmente muito assintomático. Mas, nessa fase de latência clínica, existe uma latência virológica? O vírus está parado no nosso corpo? Nunca. Definitivamente nunca. Não importa quanto tempo passe. Não importa se o indivíduo tem um bom sistema imune ou não. O vírus sempre vai continuar se multiplicando. Ele sempre vai continuar se proliferando. Então, por mais que existe uma fase chamada de latência clínica, latência virológica não existe. Então, durante essa fase de período assintomático, o vírus sempre vai continuar se multiplicando. Ele sempre vai continuar se proliferando, a menos que ele seja combatido por um tratamento, propriamente dito. Mas, no curso natural da doença, ele sempre vai continuar atuando. Simplesmente não vai ter sintoma nenhum para o paciente. Mas o vírus está lá fazendo o seu papel. Tanto que, após essa longa fase de fase latente, o nosso corpo vai começar a se cansar. O nosso sistema imune não vai ser mais tão forte. O nosso sistema imune vai estar exausto. Ele vai estar extremamente comprometido. Pode observar que, ao longo dos anos, ele vai diminuindo e diminuindo. diminuindo cada vez mais. A gente pode falar que, em média, o sistema imune perde cerca de 50 células por ano. Então, é pouquinho. Mas, ao longo dos anos, acaba perdendo muitas células do sistema imune adaptativo. Até chegar um ponto que ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais proteger nosso corpo. Ele não aguenta mais atuar da forma que ele deve atuar. Então, depois que o nosso sistema imune não aguenta mais, que ele já está muito fraco, tudo relacionado a ele vai voltar à tona. As infecções oportunísticas vão voltar, já que agora não vai ter mais um sistema imune para combater qualquer fungo, qualquer protozoário que quer invadir nosso corpo. E, além disso, tem dois problemas. Sem sistema imune, eu vou ter muito mais chances das células tumorais se proliferarem. Então, eu vou ter aumento de diversas neoplasias e eu vou ter diversos comprometimentos relacionados a esse grande metabolismo dentro da corrente sanguínea. Então, eu tenho processo atelosclerótico, eu tenho processos tromboembólicos, eu tenho processos relacionados com lesão endotelial, que pode gerar dano renal, dano hepático, dano neurológico, pode levar a diversos danos pelo sistema cardiovascular do corpo inteiro. Então, aqui é a fase em que nosso corpo está realmente já fraco. Nosso sistema imune está fraco, eu vou ter dois grandes manifestações. Doenças oportunísticas e doenças relacionadas ao sistema imune não estar mais competente. Esse conjunto de todas essas doenças que acomete o corpo é chamado de síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente realmente chama de AIDS. Então, a AIDS não é a infecção pelo HIV. A AIDS é uma fase crítica da doença, em que o nosso sistema imune não é mais competente e, a partir desse momento, o indivíduo está extremamente exposto a doenças infecciosas externas e a doenças de não controle do nosso próprio organismo. Então, doenças internas também. Mas como é que a gente consegue definir tão claramente o que é a AIDS? Porque a AIDS é um termo muito genérico. Se a gente está falando que é simplesmente um sistema imune fraco, a gente pode falar que qualquer coisa é a AIDS. Não. Então, a gente tem diversos critérios que vão delimitar o que é definitivamente a AIDS e eu vou citar aqui para vocês os principais. Tem diversos a mais, mas eu vou citar os mais cobrados em provas de residência. Começando pelo critério de CDC, mundialmente mais aceito. Pelo critério de CDC, a gente vai levar em conta dois fatores. O primeiro, o número de linfócitos CCD4, que são as células mais acometidas. E o segundo, que são o comprometimento da saúde do indivíduo. Pelo critério das células, a gente vai dividir todos os indivíduos em três níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 tem uma boca de linfócito T. Nível 2 já começou a ficar muito preocupante, mas ainda não está tão crítico. O nível 3 já é um sistema imune bem crítico. Eu estou com menos de 200 linfócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, eu estou com muito, muito, muito pouco linfócito. A segunda definição é pela clínica. O paciente não sente nada, ele está em fase de latência. Aqui, eu posso incluir também a síndrome retroviral aguda e eu posso incluir também a linfadenopatia generalizada. Mas não. O paciente já tem sintomatologia e ele tem uma sintomatologia bem mais específica. Como, por exemplo, ele tem perda de peso, que não consegue explicar. Ele tem uma diarreia muito crônica. Febre persistente. Ou diversos outros sinais e sintomas aqui relacionados. Só dar uma pausada no vídeo e ler eles. Se o indivíduo tiver qualquer um desses sinais. Pelo menos um. Sendo que ele tem um comprometimento de linfócito TCD4 pelo HIV. A gente já classifica ele em estágio B. Então, o estágio A é nenhum sinal sistêmico. O estágio B já é algum sinal de comprometimento sistêmico. E o estágio C, o que a gente pode falar, é de doenças que já definem a AIDS. Ou seja, são doenças que normalmente não acontecem na população. Que são doenças mais características de imunocomprometimento. O que faz muito sentido. Por quê? Porque é uma doença de imunocomprometimento. Então, essas doenças aqui, elas são relacionadas ao processo de imunocomprometimento. Não é simplesmente uma febre. Não é simplesmente uma diarreia. Quais são essas principais doenças? São muitas. Essa tabela aqui, enorme. Simplificando bem didaticamente. Essas doenças são relacionadas com infecções fúngicas. Então, candidíase, coxidiumicose, criptococose, estoplamose, pneumocistose. Infecções fúngicas oportunísticas. Infecções de protozoários. Criptosporidíase, isosporidíase, neurotoxoplasmose e por aí vai. Doenças relacionadas a bactérias e micobactérias. Tuberculose, pneumonia de repetição. Outras micobacterioses. Salmonella. Além disso, a gente vai ter também manifestações clínicas de vírus que normalmente não acometem indivíduos imunocompetentes. Como, por exemplo, o citomegalovírus afetando outros órgãos que não sejam relacionados ao sistema imunológico. O herpes vírus que tem uma atuação extremamente mais forte. Ele não simplesmente causa uma lesãozinha na boca. Ele causa uma lesão mucocutânea extremamente forte por semanas a meses. Ou até doenças extremamente mais severas. Como o câncer psicolaterino invasivo propiciado pelo HPV. Ou a leucencefalopatia multifocal progressiva. Que a gente vai ver mais na última aula. Ocasionada por um outro tipo de vírus. E até mesmo os sinais e sintomas bem mais de imunocomprometimento e de desgaste de todo o organismo. Como, por exemplo, a sermiconceptiva do HIV. O cetocroma de Kaposi. Outros tipos de cânceres. E outros tipos de doenças mais severas. Que acontecem geralmente mais em fase terminal da infecção pelo HPV. Se o indivíduo tiver qualquer uma das patologias, pelo menos uma, ele já está em estágio de doença definidora da infecção pelo HIV. E é esses os critérios que a gente usa para definir o que é AIDS. Indivíduos em A1, A2, B1 e B2 ainda não estão em fase de AIDS. Os indivíduos com grande imunocomprometimento. Com muito pouco linfócito. Ou com uma doença definidora. Propriamente dita. Que é qualquer uma desse gráfico imenso aqui. A gente fala que eles realmente têm AIDS. Então, esse é o critério do CDC. É menos de 200 linfócitos por milímetro cúbico. Ou qualquer uma doença dessas grandes aqui. Relacionados com o imunocomprometimento. Agora, outro critério extremamente utilizado. E esse que é muito mais cobrado. Nas nossas provas de residência. Que é o critério do CDC adaptado. Nesse critério, a gente vai ter uma infecção pelo HIV. Então, a gente tem que comprovar a infecção pelo HIV. Por qualquer método diagnóstico. E a gente tem que ter uma evidência de imunodeficiência. Então, uma evidência que nosso sistema imune está realmente comprometido. Uma e uma das principais evidências é baixo linfócito. Então, se o indivíduo já tiver baixo linfócito. O Tc4 menos que 350. Já é considerado uma AIDS. Lembra que no CDC normal é 200. Aqui no CDC adaptado. Que é dado pelo Ministério da Saúde. É a menos de 350. Então, esse valor de referência é um pouquinho maior no Brasil. Então, cuidado para não errar isso na prova de residência. A infecção pelo HPV, ela precisa ser confirmada por algum teste laboratorial. E a prova de imunodeficiência pode ser qualquer diagnóstico que é definitivo ou presuntivo de HIV. E esses diagnósticos também são extremamente vastos. O diagnóstico por método definitivo, eles são qualquer um desses aqui. Que é principalmente relacionado à doença oportunística. Ou a doenças neoplásticas relacionadas com HIV. Câncer de colo de útero. Ou infoma não-hodgkin. Diversos outros. Ou até mesmo por método presuntivo. Que são ainda mais características de imunocomprometimento. Qual que é a diferença de definitivo e presuntivo? É que o definitivo, eu preciso obrigatoriamente do diagnóstico laboratorial para poder pensar em HIV. Então, por exemplo, o câncer de colo uterino, ele pode acontecer em indivíduos não-HIV? Pode. Pode acontecer mais facilmente em indivíduos HIV positivos? Pode. Pelo método presuntivo, significa que mesmo sem o teste, eu já tenho muita convicção que pode ter HIV. Como, por exemplo, uma pneumonia pelo pneumocistis tirovete. A pneumocistose. Ela é extremamente rara em indivíduos imunocompetentes. Ela afeta imunocomprometidos. Como, por exemplo, um indivíduo que tem câncer, um indivíduo que faz algum tratamento de alguma doença reumática em específica. Então, o indivíduo, ele não tem câncer, ele não tem doença reumática, já me leva muito suspeita para AIDS. Mesmo sem método diagnóstico definitivo, já me levanta muita suspeita para AIDS. Essa é a diferença entre definitivo e presuntivo. Então, esse é o critério dado pelo Ministério da Saúde, que é o mais cobrado nas provas de residências aqui do Brasil. Infecção pelo HIV comprovada por teste diagnóstico e uma evidência de imunodeficiência, que pode ser linfócito TCD4-350 ou qualquer um desses diagnósticos aqui. Já outro critério também muito cobrado é o critério Regianeiro Caracas, que ele vai ter a mesma lógica. Infecção pelo HIV. Linfócito TCD4-350. Mas, a evidência de imunodeficiência aqui não é simplesmente por um diagnóstico, mas sim por uma pontuação. Ele vai dar diversos sinais ou sintomas sistêmicos e, através dessa pontuação, quanto mais o indivíduo tiver, maior a chance de THV. Mais que 10 pontos, a gente já fala que a pessoa tem a fase de AIDS realmente instalada. Qual que é o único, único, único sinal ou sintoma que já indica AIDS imediatamente? Sarcoma de Kaposi. Então, sarcoma de Kaposi, ele já vale 10 pontos. Ele, automaticamente, se o indivíduo tem nenhum outro sinal ou sistema, ele já indica a fase de AIDS. Então, esse é muito importante. Todos os outros precisam de uma associação de sinal ou sintoma, mas sarcoma de Kaposi por si próprio já é diagnóstico de AIDS pelo sistema critério de Rio de Janeiro Caracas. Agora, bora ver quais são as principais manifestações clínicas do HIV. A leucoplasia pilosa, então essas placas brancas que não são removíveis da língua. Candidíase oral, que pode afetar tanto o pálato quanto a língua, quanto a mucosa do lábio ou interna da bochecha. Úlcera oral, a estomatite aftosa. Herpes labial simples, psoríase, escabiose crostosa. Percebam que todas essas aqui, ou a grande parte delas, são doenças oportunísticas, exceto a psoríase, que é, na realidade, um imunocomprometimento. Então, todas elas têm uma relação com a imunidade comprometida. Elas podem acontecer tanto na síndrome retroviral aguda, quanto na fase de AIDS. Procamente dita, sendo que na fase de AIDS, todos esses sinais vão ser extremamente mais fortes. Pode acontecer epizóster, muito mais facilitado e, quando acontece na AIDS, geralmente, existe mais de dois dermátomos afetados e acontecem vários episódios de repetição. Então, o indivíduo idoso, geralmente, ele tem uma epizóster na vida e, depois, ele pode até ter novas remissões, mas elas são muito mais brandas e, geralmente, em um único dermato. Um, mas o indivíduo é positivo, pode afetar diversos dermátomos e acontecer diversas vezes consecutivas. Ictiose, que é a pele ressecada. Rástico tânio, bem generalizado e bem específico. Molo contagioso, que é uma doença oportunística. E até doenças mais, realmente, comprometedoras, como, por exemplo, o herpes simples perirretal ou perivaginal, herpes peniano ou até mesmo labial, de forma muito mais comprometida, mucutânea e, geralmente, por muito mais tempo. Câncer de colo uterino, pelo HPV, carcinoma anal e, aqui, ó, a gente também está vendo diversas infecções pelo HPV, então, esse carcinoma foi propiciado devido à infecção pelo HPV, mas também aumenta a chance de outros cânceres, como carcinoma basocelular e melanoma oral. Então, como moral da história, o HIV, as manifestações clínicas do HIV vai estar relacionado muito com doença oportunística e com doenças relacionadas ao sistema imune comprometido, que vai ser tanto o maior índice de diversas neoplasias, como a lesão endotelial devido a intenso combate de linfócitos dentro da corrente sanguínea e isso aumenta, aí, muito, a chance desses casos aqui citados. Sendo que um dos mais característicos do HIV é o sarcoma de capuzi e é esse que eu vou mostrar brevemente aqui para vocês. E, para finalizar a aula de manifestação clínica, a gente vai ver um pouquinho do sarcoma de capuzi, que é tão clássico na fase de AIDS. O sarcoma de capuzi, ele é um tipo de tumor vascular que ele acontece devido a uma infecção oportunística pelo HPV do tipo 8. Então, percebam que é uma doença oportunística relacionada com grande imunocomprometimento, relacionado com AIDS. O sarcoma de capuzi, ele vai começar por uma pequena lesão vascular, que geralmente é mais avermelhada, na mucosa, ela pode ser um pouquinho mais descolorida, a mucosa, linfadenomegalia e essa doença, ela vai aumentando e não regredindo ao longo do tempo. Então, começa com uma pequena lesão, que tem muito maior chance de acontecer devido a uma lesão traumática. Então, se a pessoa levar uma pancada, tem muita mais chance de acontecer um sarcoma de capuzi nessa região e ela vai aumentando cada vez mais. Essa lesão vai se espalhando pelo corpo e vai se espalhar em diversas placas, assim, pelo corpo inteiro. Podemos ficar com o tronco, o braço, o rosto, qualquer região do nosso corpo com essas lesões vasculares. Ao longo do tempo, essas lesões vasculares vão ficando cada vez piores. Elas vão ficando com edema extremamente importante, elas vão ficando mais amarronzadas, devido a um processo metabólico ali de reabsorção dessa lesão vascular. E ela pode ficar extremamente generalizada, formando placas imensas pelo corpo inteiro. E, inclusive, ela não acontece só na pele. Essas lesões vasculares podem acontecer em órgãos internos também, como aqui a gente está vendo um acometimento pulmonar e pleural extremamente importante. Nem dá pra ver a delimitação aqui, ó, do coração, a delimitação da pleura. Então, aqui teve um grande comprometimento do sistema respiratório. E não só isso, mas ele pode acometer diversas mucosas, formando lesões extremamente, extremamente complicadas. Agora, bora responder a questão que a gente viu lá no início da aula. O que distingue a infecção por HIV dos demais vírus é sua capacidade de infectar células de defesa e permitir com que infecções oportunísticas se desenvolvam no hospedeiro. Sobre esse assunto, a sua alternativa é correta. As infecções oportunísticas não acontecem nas primeiras semanas de infecção. Acontecem, sim. Na síndrome retroviral aguda, a gente viu que pode, sim, ter diversas infecções oportunísticas, acometendo o indivíduo. A doença oportunística mais comum é a candidíase oral e esofágica, sim. É uma infecção oportunística extremamente comum devido a uma mudança ali da microbiota, devido a esse monocomprometimento. Na fase inicial de infecção, pode acontecer o aumento de linfócito CD4 e diminuição do RNA viral devido à defesa do próprio organismo. Isso acontece, mas não é a fase inicial, que é a fase de infecção latente. Já é a fase de resolução da síndrome retroviral aguda. Então, esta é errada. Dificilmente ocorre infecção por cetomegalovírus ou pneumonia na fase aguda. Não é dificilmente. Pode acontecer, sim, devido ao imunocomprometimento. Agora, bora resolver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Durante o período de latência clínica do HIV, há também estagnação da carga viral. Ou seja, há também uma fase de latência virológica. Totalmente falso. Totalmente falso. Não existe latência virológica no curso natural do HIV. Com tratamento pode haver, mas no curso natural não existe latência virológica. Quais são os critérios para diagnóstico de AIDS de acordo com o Ministério da Saúde? Então, de acordo com o critério CDC adaptado. Vamos lembrar? Infecção comprovada pelo HIV e um sinal de imunodeficiência. Esse sinal pode ser ou o linfócito menor que 350 células por milímetro cúbico de sangue, ou alguma doença oportunística ou alguma doença relacionada com imunocomprometimento. Alguma doença daquela lista enorme de doenças oportunísticas. Qual evidência de imunodeficiência já categoriza automaticamente a infecção pelo HIV em AIDS de acordo com o critério de Janeiro Caracas? Eu dei bastante ênfase porque é realmente o que é muito importante. De acordo com esse critério, se o indivíduo tiver sarcoma de Kaposi e não for uma infecção bem recente, ele já automaticamente está na fase de AIDS. E essas são as referências utilizadas na aula.